Mais uma dica aí é trânsito carregado e chuva, isso aqui é uma beleza para a gente dar com visão traseira, principalmente o pessoal que gosta de andar coladinho aí, a primeira chuva ainda é a mais perigosa, porque o óleo que está na pista, foi pingando aí dos carros, vazando de uma forma ou de outra, com a primeira chuva ele dá uma espalhada, então é pisar o freio e escorregar, então com chuva a visibilidade já fica comprometida, se o carro da frente estiver com os faroletes fracos, você corre de não ver direito, pisar, forte no freio não vai resolver o seu problema, porque o carro vai arrastar e vai bater, o ideal é manter a tranquilidade e um pouco mais de distância, e ficar de olho na atitude dos dois motoristas à sua frente, pelo menos, porque se o primeiro for ar, o segundo vai meter o pé no freio, e aí você tendo uma certa distância, já vendo, você consegue segurar o carro, chuva e a noite, nós temos vários riscos aqui envolvidos, e eu ainda estou sob uma vantagem ainda, porque esse ponto aqui tem 0,40 e tudo nada, então está tranquilo, mas o primeiro grande problema que acontece muito com o motorista é esse aí que está acontecendo comigo agora, o pinto está embaçando, então antes de sair de casa aí para viajar, confira se o seu desembaçador está funcionando, porque se chover até de dia você pode ligar os problemas aí, olha a diferença, velocidade alta, nem pensar, nem pensar, nem pensar, o risco aqui é muito alto, também choveu à noite, vai de maneira, vai na tranquilidade, vai na paz com ele, tem risco de ter algum outro veículo na pista que você parar, você empurrar ele, tem risco de rodar muito fácil nas curvas, preocupa a faixa mais tranquila, deixa o pessoal para lá, aí o pessoal às vezes quer preocupar, não, mas por que o ônibus pode correr mais do que eu, em chuva, olha aí, por quê? Primeiro que ele é bem mais pesado, então para um bicho desse tamanho, para planar, é muito mais difícil do que eu, segundo, esses motoristas, principalmente transporte coletivo, eles conhecem muito bem as rodovias, pega motorista que tem 10, 15 anos, que faz o mesmo trecho, todo dia, então o cara sabe até os defeitos, e aí é lógico que ele vai ter mais segurança, uma boa opção, é você fazer mais ou menos isso, deixa ele passar e vai atrás dele, se a sua velocidade está tão baixa assim, no dia dele, vai atrás dele, a empresa é contínua, não sei se permanece ainda, os motoristas tinham como velocidade máxima 90 km por hora, todos os trajetos da empresa eram organizados dentro desse sentido de velocidade, então, pelo que eu vim observando nos últimos tempos aí, parece que permanece, é uma boa pedida, de repente, acompanhar um bichão desses. Nada passando aperto ali, ó, Alguém parou no meio da pista. Tiraram ele da pista Ainda existem pessoas de bom coração Eles deram conta de tirar da pista Vamos seguir Se está tranquilo, se está favorável Espero que ele consiga resolver Ninguém merece canar chuva Vai estragar Vai estragar Vai estragar Vai estragar Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.